O que é a Bíblia? De maneira mais profunda e tomei a decisão de seguir a Palavra de Deus e me tornei uma de 27º dia. Mas quando eu conheci a Palavra, eu tinha um bar e foi um impacto muito forte porque era a minha sobrevivência. Mas apaixonado pela missão, eu descobri através da lição da Escola Sabatina, tinham chamado Seja um Comportor Evangelista. E ser um Comportor Evangelista era trabalhar com publicações, era espalhar a mensagem de Deus através das publicações. Eu consegui em um só mês vender 600 livros do Grande Conflito. O que eu vejo como um todo aqui é Deus dirigindo a minha vida. E Deus pode, quando Deus chama, Deus abençoa. Porque o ministério é dEle. A obra é dEle. Isso foi impactuando a minha vida na comportagem, porque em alguns momentos eu vi as pessoas derramar lágrima ao ler o livro e as histórias foram acontecendo. Me lembro ainda de um dia que foi muito marcante para mim. Aconteceu ali na Cidade Saúde, início de 2021. A Zenilda, tem um pequeno restaurante lá, mas bem aconchegante, estava lá almoçando e apresentei ali a mensagem de publicação. Eu sempre, como é que diz, me sentia assim um vazio, né? Ficava uma guerra dentro de mim. Porque a minha mãe sempre foi católica, né? Mas eu não me sentia bem. Aí eu frequentava alguma igreja, mas me sentia tipo assim um vazio. Não era aquilo que eu queria. Eu frequentei uma vez a Adventista, né? Gostei, mas tinha a questão do sábado. E eu falava assim, eu gostei da Adventista. Tem tudo assim, né? Que uma pessoa precisa. Eu acho completa. Mas tinha o sábado. Para mim aquilo não incomodava. Se não fosse o sábado, né? Porque eu tinha comércio, eu até iria para a Adventista. Aí um certo dia, né? Eu estava trabalhando no meu comércio. E apareceu uma pessoa que não conhecia, não sabia o nome, nem de onde tinha vindo. Oferecendo uns livros, bíblias, né? E por coincidência, ele era Adventista. Apreciei dois livros, o Mistério da Profecia e o Vida de Jesus. E aquela mulher encheu os olhos de alegria ao recebê-los ali a mensagem. Adquiriu aqueles manuais. E ela, estudando o manual, ela encontrou a mensagem de salvação. Foi daí que começou a minha história. Eu li, fui gostando, né? E fui entendendo sobre o sábado, que era o que me incomodava na Adventista. E aí eu fui vendo a importância que era guardar o sábado. Aí fui também conversando com outras pessoas, né? E aí me convidaram para ir no culto. E daí então eu chamei a minha filha, de 15 anos, né? Que começou aí comigo, foi gostando. E aí veio outra que namorava comigo, né? E eu também convidei. E aí gostaram. E daí então começamos o estudo bíblico todas de vez. E nos batizamos no mesmo dia às três. Então a gente vê assim que quando a mensagem chega, quando o livro chega, ele chega para salvar famílias. A mensagem se multiplica. O que eu vejo no Ministério de Publicações é que alcança muito mais do que o que nossos olhos veem. São mais de 20 anos que Deus tem me sustentado, tem me abençoado e tem me feito um missionário. Olha, eu entendo que um comportamento é missionário é quando que o trabalho dele, que é um trabalho de sustento próprio, o foco dele, a paixão dele, é salvar vidas, é salvar pessoas. E aí 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 E aí